Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Pedal Mais, mais mercadoria da China, mais compra combinada, onde você compra nos vendedores, não é no mesmo vendedor, o Aliexpress ele vê que o despacho vem pra um destino só, coloca tudo aqui agrupado aqui e manda pra tu. No caso aqui são três compras, na verdade eu nem sei o que é direito, de tanta compra que eu tô recebendo. Então quer saber? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder mais vídeos desse e vambora pro vídeo, simbora, vamos saber o que tem aqui, vou ver agora o que tem aqui, vamos simbora. Galera, voltando aí, vamos lá, vir aqui, já suspeito aqui pelo quadrado aqui, aqui é o rotor, no caso o disco de freio, chamado pela gente aqui, mas é o rotor, comprei dois pra equipar essa bike aqui, ó, da SRAM, deixa eu até colocar aqui no site do Aliexpress aqui na minha conta, pra ter uma noção quais foram as últimas compras, beleza? É rapidinho. Deixa eu abrir o site aqui, minha conta, meus pedidos. Esse aqui já chegou, já chegou, 3, esperando. Ah, galera, já sei o que é. Galera, vamos lá, são três compras, uma compra são os dois rotores da minha bike, daquela azul que tava aqui no papel de parede, dois rotores, um 180 e um 160. A outra compra foi o, tá aqui, foi o adaptador 180 pra me colocar na frente, que eu pedalo com um disco de 180 na frente e 160 na traseira. Desde o começo eu pedalo, eu não sou um ciclista, aliás, agora perdi um pouquinho de peso, também não sou um ciclista pesado, entendeu? Eu tô aqui no meio termo e sinto mais confortável, tá com um disco, um rotor de 180, beleza? E aqui foi um punho, um punho aqui, eu acho que ele tá aqui, um punho na cor azul, tá até aqui, tem azul, verde, vermelho. Então vamos lá, vamos abrir. Eu vou pôr o link dos três na descrição aí, quem quiser saber aí, fica à vontade. Tem até aqui o preço que eu paguei. Galera, vou falar aqui o preço que eu paguei. No punho eu paguei 21,93, no adaptador pra 180 eu paguei 42 reais e 34 centavos e no par de rotores 160 e 180 eu paguei 112 reais e 82 centavos, beleza? Então já tá aqui esclarecido, deve ter variações ali, que o dólar ali varia todo dia. Então, vai mais ou menos é nesse padrão aí. Então vamos lá, aqui eu já tô abrindo. Eles mandam aqui, tá vendo? Um despacho aqui, ó. Mandou quatro coisas aqui, mas eu não recebi quatro, recebi só só até aí, já não sei. Quem mandou um brinde aí de graça? Quem sabe? Mas eu não sei. Aqui com certeza são os rotores, beleza? Pelo tamanho que eles vêm na, envolvido naquela embalagem de papelão. Aqui com certeza são os punhos. Vamos ali. Não vem mais nada. Saco vazio. E aqui é o adaptador, 180 no caso pro disco. Beleza? Então vamos abrir aqui primeiro esse adaptador. Tá fazendo barulho aqui, ó. ó. É ele mais os, ele mais os parafusos. Esse barulhinho aí. Vamos lá. Galera, aqui não vem nada, ó. Vendo? É certinho ele mesmo. Ele vem com o parafuso mais alongado. Deixa eu abrir o plástico dele aqui. Vendo? Shimano. Beleza? Show de bola. ó. Ele vem com o parafuso mais alongado, ó. Vem até um maior que o outro, tá vendo? Um é maior que o outro. Um, dois, certinho. Beleza? Certinho aqui. A peça aqui é feita de alumínio, leve, tá bom? Vamos lá. A mercadoria já tá aqui. Tá aqui. Agora eu ponho. Deixa eu pegar a faca. Vou pegar o papel aqui pra... Tá vendo aqui? Dentro do saco ali vem mais produtos embalados. aqui. Aqui não. Aqui. Ó. Vem com a tampinha. Bota no guidão. Beleza? Espuma. Agora se é bom, já tem um... Já tem um na minha bike, da cor preta. Não tenho o que reclamar, não. Então tá aqui. Vamos pôr na caixinha de novo. E agora vamos... Vamos ver os rotores da higiênica. Não abriu. Tá vendo? É o mais pesado também do pacote também, porque... O rotor é de aço, né? Vai pesar. Galera, esse... Esse rotor aqui, no anúncio, vocês acessem aí, ele tem na cor dourada e na cor rainbow, que é arco-íris, aquele colorido. Eu acho que eu escolhi dourado. Não sei. Não. Já vi aqui. Foi o colorido. Eu nem sabia. Eu tava querendo um, depois tava querendo outro. Na verdade, eu nem sei qual foi o que eu escolhi na hora. Como a bicicleta é azul, eu acho que fica melhor aqui, tá vendo? Fica melhor o colorido mesmo. O arco-íris. Aqui, ó. Caiu, ó. Caiu aqui do... Veio os seis parafusinhos. Deixa eu ver qual é a... A chave pra eles. Tem uns que são Alien, tem outros que são Torque. Parafusinho... É... Ferramenta Torque. Beleza? Um tá aqui. Opa, só veio um. Cadê o outro? É... Deixa eu ver aqui se tá aqui. Não está aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui, galera. Tá aqui. Eu ia falar que ele esqueceu. Beleza, tudo certinho. São dois saquinhos. Seis dois parafusos para o... Para o... Os dois discos. Os dois rotores. Vamos lá. Tá vendo aqui? E jant? Ele tá aqui dentro, ó. Tá vendo que ele... Aí aqui atrás vem... Vem escrito o grupo Jean Que é Jean, Rockshox, Avid E Truva Ative É o grupo da Jean Vamos lá Vamos abrir, eu quero ver Tá saindo hein galera Tá saindo essa bike aí Aí Lindo demais, ó Garotinho Lindo demais Olha que belezura É muito bonito galera Vou dar até aqui pra vocês verem Esse aqui é o 160 pelo tamanho Aqui a mesma coisa Deixa eu ver se vem especificado Aqui, não vem especificado Qual é o rotor Tipo 180 Rainbow Arco-índice Lindo demais, ó Isso aqui com o freio magura Vai ficar top Tá vendo? Galera, ele tem aqui, ó Os nomes gravados aqui, ó Tá vendo? Ó Show de bola Aí Show de bola Lindo demais aí Ele refletindo a luz, ó Do quarto aqui Show de bola Galera Tá saindo Galera Não vamos esticar mais o vídeo São essas três mercadorias aqui Tem mais mercadorias chegando Tem um outro freio magura dela Que eu comprei no Bike In Um já comprei Tem um box aí no canal Aí Os vídeos Mais recente O vídeo mais recente desse aí É o freio O outro tá chegando Fiz a compra ontem E já foi postado Daqui uns 15 dias O freio Acredito que o freio já esteja aqui Vou fazer mais outro vídeo Depois disso Só vai faltar pra mim montar essa bike aqui Os pneus que eu vou comprar aqui no Brasil Não quero comprar lá de fora E o câmbio traseiro Que eu vou botar o GX AXS eletrônico Daí vocês vão ver essa máquina aqui em funcionamento Entendeu? Comecei a comprar as coisinhas dela Isso aqui tá vendo? Que é tudo São tudo coisas que às vezes você esquece De um punho Um disco Às vezes tu fica pensando tanto em comprar roda Comprar um garfo de suspensão Comprar coisas mais relevantes na bike Esquece de um rotor Entendeu? Mas aí eu tô Tendo tempo Tô comprando tudo certinho Se Deus quiser Ela vai tá em ação aí Breve, breve aí Pra gente Fazer um vídeo dela esperto aí E botar lá pra andar Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Simbora!